E aí, galera, ó, do GTS, ó, quem tiver vindo, sentido de que é aí, ó, aqui, ó, aqui nas duas irmãs dos povos ficam pedindo dinheiro aqui, uma carreta acabou de tombar aqui, viu, galera? E o motorista não conseguiu sair de dentro, não, ficou dentro aí, ó, no lado da pista tá fechado.